Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Cacá Magalhães e o vídeo de hoje está fazendo o passo a passo dessa tiarinha com o tema da Minnie. Espero que vocês gostem. Se você não for inscrito no meu canal, te convido a se inscrever. Não esquece de deixar o seu like e seu comentário pra mim. Siga lá no meu Instagram, que é o arroba Mimos da Cacalaços, e vamos lá ao passo a passo de hoje. Então, pessoal, pra fazer o laço, eu vou usar essa loneta aqui de poá, tá? Olha que linda, gente. E vou usar aqui pras orelhinhas, essa loneta com glitter. Também maravilhosa, né? E vou estar utilizando aqui essa tiara de dentinho na cor preta, cola universal, cola de silicone, cola quente. E vou estar utilizando também esses dois moldes. Esse aqui é o molde de orelhinha, da Minnie, e essa plaquinha aqui pra fazer o laço gravatinha, tá? Esse material você vai encontrar na Mimos da DMDF, na descrição do vídeo eu vou deixar o contato dela, tá? E lembrando que eu tenho o cupom de desconto pra vocês. Use o cupom KK05 e ganhe 5% de desconto nas suas compras, tá? Então, vamos lá. Então, você vai pegar agora a loneta preta, e aí você vai pegar o molde de orelhinha, e colocar aqui por cima e riscar. Você pode riscar com lápis ou com uma caneta, tá? Riscou aqui, você vem e recorta, tá? Então, gente, ó, corta aí aqui, as orelhinhas estão prontinhas, tá? Você vai reservar aqui, e agora a gente vai cortar pro lacinho. Você vai pegar aqui o molde. Esse molde aqui, ele é 23 por 8, tá? Você vem aqui, ó, risca, e vai tá prontinho aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês a medida, certo? Aqui, ó, um pedaço de loneta com 23 por 8, tá bom? 23 por 8. E aí, vamos montar agora. Então, pessoal, a gente vai iniciar aqui pelo lacinho, né? Já deixa ele pronto. Você vai vir aqui, ó, juntar as pontinhas, e vai marcar o meio, tá? Eu coloquei aqui, fiz a marcaçãozinha com lápis. Você vem agora aqui com a cola quente, e passa aqui, ó. E é só unir aqui, chegar bem perto dessa marcação, tá? Aperta. E do mesmo jeito do outro lado. Você não vai colocar sobre uma peça na outra, tá? Vai ser uma em frente à outra, tá bom? Assim, ó. Vai ser uma em frente da outra, tá? Então, pessoal, colou aqui, ó. Você vem e vai dobrar aqui ao meio, tá? Dobrou aqui, você vem e faz uma ondinha, ó. Alinha aqui direitinho, tá? Do mesmo jeito na outra parte aqui, ó. Você vem e faz uma ondinha. Procura deixar as ondinhas, ó, por iguais, tá bom? Então, pega a linha com a agulha. Aí, agora, gente, você vem e pega a linha aqui, ó. Passa, né? A linha dupla, tá? Deixa aqui bem no centro, e aí, você dá duas voltinhas aqui, tá? E aí, você finaliza com um pontinho aqui embaixo, tá? Agora, você vai pegar a tiara e as orelhinhas, tá? E aqui, você vai tirar a circunferência da tiara e vai marcar o meio. Coloquei um alfinetinho aqui pra ficar melhor pra vocês entenderem, tá? E desse meio, até a distância de cada orelhinha, eu deixei três centímetros aqui, ó. Pego aqui, marco três centímetros. Deixa eu focar aqui, ó, três centímetros. E eu fiz a marcaçãozinha, eu acho que não vai dar pra vocês verem, deixa eu ver. Com o lapisinho aqui. E nessa parte que entra a orelha aqui, ó, eu tiro os dentinhos, tá? Ó, tiro os dentinhos dos dois lados, tá bom? Então, dessa marcação, desse alfinete, tá? Pra cá, esfocando, ó. Desse alfinete, pra distância de cada orelhinha, você vai marcar aqui três centímetros pra esse lado. E três centímetros pro lado de cá, tá? Pra dar início à orelhinha. Agora, você pega aqui a orelha. Você vai pegar aqui, ó, a gente vai posicionar ela aqui. Uma das orelhinhas, essa parte aqui, ó, eu vou deixar bem encostadinho aqui, tá? Ó, pra ficar assim, certo? E essa parte aqui mais comprida, eu vou fazer isso aqui depois, ó. Vou passar aqui por cima pra depois fazer emenda, tá? Que eu vou deixar essa orelhinha, ela é bem alinhada aqui na parte de trás, tá bom? Então, vamos lá. Ó, primeiro eu vou passar uma colinha aqui pra poder dar início. Vamos fixar aqui um pedacinho primeiro. Alinhou aqui, tá vendo? Aqui agora, eu passo o restante da cola aqui na parte de baixo. Aperta. Agora, você vem aqui e passa uma colinha aqui, ó, vai passando aos poucos, tá? Porque a cola quente, ela seca muito rápido. Então, vai passando aqui aos pouquinhos. Você pode também tá usando a cola de silicone, tá? Cheguei, ó, essa quininha até aqui, tá vendo? Ó. Essa parte vai ficar bem rente aqui a tiara, tá? Aqui agora, eu não uso a cola quente, porque a cola quente, ela... Aí, é que vocês podem tá usando a cola universal ou a cola de silicone, tá? Aí, você passa aqui tudo e faz a união aqui tudo certinho. Eu vou fazer aqui pra não poder erro, pra não ter erro aqui. Mas aqui é só você passar a colinha, ó, e fazer a união bem certinha aqui do círculo, tá? Então, gente, ó, ficou assim, tá? Olha, bem encaixadinha. E agora, do mesmo jeito, você vai fazer aqui, ó, com a outra orelhinha, tá? Eu vou fazer aqui e volto pra mostrar pra vocês, pra gente dar continuidade, tá bom? Então, gente, fica assim, ó, ela fica molinha ainda, tá? Então, o que vai dar sustância aqui agora vai ser o laço, tá bom? Que a gente vai colocar aqui. E aí, você vai colocar o lacinho aqui bem centralizado, tá? Eu vou dar aqui duas voltinhas, ó, eu não tirei aqui a linha ainda, que eu vou dar duas voltinhas aqui na tiara, tá? Eu vou colocar ele bem aqui, ó, no centro, tá bom? Bem a base do laço vai ficar aqui em cima da tiara, tá? Então, pessoal, onde eu vou colocar o lacinho, eu também tiro aqui, ó, os dentinhos, tá? E aí, você vai passar a colinha quente aqui, eu vou passar só pra poder ajudar a fixar o laço. Vou segurar aqui um pouco. E aí, eu vou dar aqui, ó, duas voltas com a linha, tá? E finalizar. Então, pessoal, colou aqui, ó. Se vocês quererem deixar a orelhinha um pouquinho mais escondidinha aqui atrás do laço, é só vocês diminuir aqui o espaçamento, tá? E deixar com três centímetros, vocês podem deixar aqui com dois centímetros e meio, tá? Que aí, as orelhinhas ficam mais escondidinhas, tá? E vocês fazem um teste primeiro pra ver se vocês vão gostar, tá bom? E agora, você vai pegar a tirinha com um centímetro que a gente vai fazer agora, ó, o acabamento aqui do laço, tá? Eu passo aqui um pouquinho de cola quente. E finalizo o lacinho aqui, tá? É só você vir aqui, ó, e rodar o laço e finalizar. E aí, gente, ó, ficando assim, ó, vocês viram que a orelhinha, ó, tá caída. Agora, a gente vai colar ela aqui no laço, tá? Então, você vem aqui, ó, vê onde vai pegar a orelhinha, tá? Eu vi que ela pegou aqui, ó. Então, eu venho aqui, passo uma colinha quente e aperto, tá? Do mesmo jeito, você faz com essa. Então, pessoal, esse aqui é o resultado, ó, as orelhinhas, ó, ficaram grudadinhas, firmes, não ficou caídas, tá? Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que o material lá da Mimos da DMDF, na descrição do vídeo eu vou deixar o contato dela. Lembrando que você tem o cupom de desconto, use o cupom KK05 e ganhe 5% de desconto nas suas compras, tá? Se gostou, não esqueça de deixar o seu like e seu comentário pra mim. Um beijo, fique com Deus e até mais! E aí